Fala nisso já faz algum tempo que a gente tá só de falatório, né? Eu não sei como é que esse povo consegue ficar nessa festa assim, sem música... Já eu não sei como seu capuleto e seu montéguio ainda não vieram aqui tirar o cor da gente. Bora tocar, meu povo! Então se afeste, puxe logo esse foro! Pois eu vou tocar! Então toque! Pois eu vou tocar! Então toque! Pois eu vou tocar! Então toque! Bora, 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 bora! Ei! E amanheceu! Ai, 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 a minha cama chegou! Ai, 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 a Vou tocar no chão que eu falo A chave no meu coração Chame ela pra dançar Ô, mariquinha, tu é muito boniquinha Com seu pau, vem sozinha Põe o vestido de chica que a festa vai começar A, 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 a É nessa hora que o problema evapora Vamo, gente, vem, se embora Pro salão, castar a sal E o amor comemorar E amanheceu, ai, 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 ai A paz bateu chegou, ai, 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 ai Vou tocar no chão de um paio A chave no meio do salão Chame ela pra dançar Chame ela pra dançar Vamos dizer que vocês entram aqui. Boa noite, gente. Boa noite. Muito, muito obrigada pelo presente de cada um de vocês. Nós vamos fazer a festa de Natal de França e Rocha. E nós queremos agradecer ao SESC Cariri, que faz essa amostra, que faz essa amostra linda. Está na 21ª edição por toda a região do Cariri. Então, muito obrigada. Muito obrigada à Prefeitura da Quintilagres, ao Prefeito, Gielson Landim, a 1ª Dama, Elisângela, e a Lúcia Landim, que é a Secretária de Cultura. E também, olha aqui, está Hélio. E a todos os agentes de trânsito. Elison, Vanderlei. Vanderlei, muito obrigada. A produtora, Nádia, e as nossas motoristas, Leison e Miriam, muito obrigada. E aqui nós estamos nas redes sociais, arroba grupas abertas, tanto no Instagram, quanto no Facebook. Então, vocês tiraram foto, gravaram vídeo, pode marcar a gente, pode compartilhar. É isso, muito obrigada. Seu Cleiton, que está ali atrás. Dona Júlia, que também veio à foto. E amanheceu, ai, 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 a festa chegou, ai, 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 ai. E amanheceu, ai, 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 alas, mata, 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 mata. É nessa hora, se encontra lá, ela bora, vamos errar, vamos embora. Os salvos de estas, o ar o amor para me morar. Ei! E amanheceu, ai, 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 ai. E amanheceu, ai, 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 a noite tá chegando, ai, 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 ai Vou tapar o chão do caia, acho que é bem no meio do sol, chame ela pra cruzar 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 Não poderia ficar de fora, né? Já tivemos apresentação com música e dança, na sala de palmas da noite, e hoje é para fechar a programação do Sérgio, com a apresentação mundial ali, com essa maravilha que foi, eu quero parabenizar a última aula do Sérgio. Obrigado. Boa noite, né? Boa noite. Então, a gente só tem maravilhoso e agradecer a vocês, aos pais que estão com suas crianças, que eles possam valorizar, vencer a isso, que milagres deixou de viver há tanto tempo. Então, nós somos muito obrigada, e vamos ter, por certeza, outras apresentações? Obrigada. Muito obrigada. Obrigado.